Olá meus amores, hoje eu venho com um vídeo para você que está sofrendo com o nervo ciático inflamado está com hérnia de disco cervical, lombar e também você que sofre com glaucoma você também que está com muitas câimbras nas pernas, dormência, sente aquele formigamento parece que as suas pernas estão mais pesadas do que o seu corpo esse vídeo de hoje é excelente para você e se você já tomou tudo que é remédio e a dor não vai embora você vai se surpreender com este remédio de hoje é um remédio fácil de você fazer, você tem dentro da sua casa e não usa do jeito que vou te falar hoje porque se você usar da maneira que vou te falar, com certeza de 7 a 40 dias você estará livre para sempre dessas dores esse tratamento de 40 dias que vou te passar agora também fortalece o seu coração, fortalece o fígado, o pâncreas, o intestino aumenta a sua imunidade, fortalece o sistema imunológico combate trombose, arteriosclerose, dores de cabeça, enxaquecas, insônia, vermes, controla o colesterol, a glicose, os triglicerídeos é antifúrgico, bactericida, antitumoral, é excelente para você que está fazendo tratamento, fazendo aí quimioterapia ele é um anti-inflamatório natural, combatendo em tosses, gripes, resfriados, bronquites e ajuda até mesmo no tratamento de quem está com tuberculose hoje vou te ensinar a fazer uma receita com os dentes de alho é um segredo que você hoje vai ter no seu dia a dia e com certeza terá vários benefícios aí no seu corpo você quer ficar curado? quer ficar livre dessas dores para sempre? você tem fé? acredita que Deus deixou para a gente esses produtos que podem resolver os nossos problemas no nosso corpo? eu acredito quem já viu este vídeo aqui sabe do que eu estou falando eu sou um milagre e eu vivo de produtos naturais, de remédios caseiros e acredito num Deus que opera através de umas coisas assim simples, fácil de fazer mas que vai te aliviar dessas dores para sempre creia nisso se você crer, me acompanhe agora eu vou te falar como você vai fazer nesse período de 40 dias e vou falar também para você que não pode vou falar quem é que não pode e por que não pode tá bom? então vou chegar a câmera aqui mais para pertinho para você olhar, observar cada detalhe tá bom? então deixa eu chegar a câmera aqui para pertinho coloquei a câmera bem em cima para você ver o tamanho dos dentes de alho são sete um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bem grandes você observa que são bem grandes, tá? vou te ensinar agora como você vai fazer você vai partir esses dentes de alho eu vou partir agora e vou te mostrar como vai ficar os sete tá bom? você vai usar esses sete dentes de alho em sete dias e vai depois de sete dias no oitavo dia vai ser apenas três dentes de alho durante quarenta dias sete dias, sete dentes depois do oitavo dia até o quarenta três dentes de alho agora vou partir para você ver vou te ensinar agora como você vai tomar como você vai fazer no dia a dia ok? primeiro a parte é um você parte ali em quatro depois que partir em quatro você parte no meio de novo não vai socar vai ser assim mesmo assim que eu acabar de partir eu vou colocar a câmera em frente, tá? para você ver o tamanho que ficou olha como ficaram os tamanhos dos dentes de alho eu parti em quatro e depois de partida em quatro eu ainda parti no meio cada um dos quatro ou seja, um dente de alho ficou com oito pedaços aí o que você vai fazer? você vai pegar esses pedaços de dente de alho agora que você está vendo e vai colocar dentro de um pote que tem a tampa e enquanto você estiver usando os dentes de alho você vai deixar esse pote tampado dentro da geladeia você vai usar esses sete dentes de alho durante vinte e quatro horas no período de sete dias tá bom? então você vai tomar ele assim o que você vai fazer durante esses sete dias? preste atenção são sete dentes de alho no dia no período de vinte e quatro horas você vai tomar você pode tomar com água coloca assim na boca normal engoliu como se fosse um comprimido e vai colocar leite por cima se você é daquele que acredita que leite é veneno para a saúde então tome sua água mas o resultado com o leite é muito melhor muito mais rápido e você vai ficar livre das dores muito mais rápido tá? o alho com o leite os dois juntos tem uma combinação perfeita para acabar com artrite com artrose qualquer tipo de inflamação tá? mas se você é daqueles que acredita nessa história que o leite agora virou veneno leite nunca foi veneno e nunca vai ser veneno a não ser o desnatado de caixinha pode até ser que seja não tenho certeza que eu nunca tomei mas o leite integral puro nunca foi veneno e nunca vai ser pelo contrário o leite é vida tá? então o leite com alho vai trazer um resultado muito mais rápido agora se você não acredita tome só com a água do jeito que eu tomei aqui agora tá? mas o resultado vai demorar mais um pouquinho se for com o leite vai ser muito mais rápido se for com o leite vai ser muito mais rápido não é eu gosto de leite mas não consigo tomar ela toma com água e faz isso aqui toma um gole de leite por cima porque o leite além de tirar o cheiro do alho que você acabou de molir vai evitar de você ficar rotando ficar com mau cheiro além disso vai trazer um resultado muito mais rápido no seu organismo você vai fazer isso todas as vezes você ficar com sede está com sede vai lá na geladeira pega a água pega lá um pedaço novamente matou a sede pega um pouquinho de leite é só você fazer isso durante o dia do jeito que quando der 24 horas isso aqui acabou você pode fazer isso várias vezes ao dia pode engolir quantos pedaços você quiser desde que quando der 24 horas você é terminado e você vai fazer novamente mais sete dentes de alho picado para 24 horas você vai fazer isso durante sete dias seguidos depois dos sete dias já não vai ser mais de sete dentes vai ser apenas três dentes aí você vai fazer isso durante 40 dias quando terminar os 40 dias faz reção nesse sangue vê tudo que está fora do normal em você colesterol, glicose, triglicerídeos vê tudo vê as dores escreve nos comentários como estão as dores tá bom então se você usar o leite então você vai ter um resultado muito mais rápido se você não quer usar o leite então use só água pode usar suco também suco de laranja, suco de abacaxi nem problema não mas com o leite o resultado é muito melhor tá bom agora quem não pode comer os dentes de alho assim pode até fazer os 40 dias mas aí não pode ser sete tem que começar sete dias com três e depois manter dois durante 40 dias são pessoas que sofrem com hemorragia porque o alho ele combate trombose ele combate a coagulação do sangue ou seja então você que tem hemorragia então pode aumentar a sua hemorragia tá então não é bom isso aqui é bom pra quem está precisando de tratamento que está com má circulação que está com trombose tá quem está com os nervos inflamados esse é especialmente pra você agora pra você que não pode que está com hemorragia ou a sua pressão é muito baixa aquela pressão fica 8 por 6 também não deve primeiro você vai tratar da sua pressão pra fazer esse tratamento se você é desses você escreve no comentário aí eu vendo e vou te falar então você vai fazer isso aqui primeiro pra você ficar normal da sua pressão se você tem hemorragia por causa de cistos miomas eu vou te indicar o remédio certo pra tomar com cistos miomas pra depois fazer esse tratamento tá bom resolve a primeira hemorragia pra depois resolver sobre os nervos ciáticos ou sobre qualquer outras dores que você tiver ou problema de colesterol primeiro acabar com hemorragia pra depois fazer isso então quem está com hemorragia não pode fazer esse tratamento tá bom só quem está com hemorragia ou quem tem a pressão muito baixa tá se for grávida e não tem problema de hemorragia nenhum tá todo normal pressão normal pode fazer também se você tiver medo de 1,7 dentes de alho por causa da gravidez se for então 2 no dia 3 no dia não tem problema não o alho não faz mal assim o alho só faz mal pra quem tem a pressão muito baixa porque já tá fraco a pressão tá muito baixa já está com hemorragia então qualquer coisa né como diz qualquer ventinho pode derrubar então não deve fazer agora uma pessoa que está no normal pode fazer sem medo eu uso no meu dia a dia porque é excelente pra visão é excelente pra pele é excelente pro cabelo porque tem tanta gente me pedindo sobre a inflamação sobre muita gente com artrite com artrose com nervos ciáticos inflamados então por isso resolvi fazer esse vídeo especialmente pra vocês e também você aí que está com glaucoma tá bom esta foi a minha dica de hoje pra você espero que você tenha gostado e me escreve aqui nos comentários como você está neste período de 40 dias com certeza você vai ter excelentes resultados aí na sua saúde muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido o meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau 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 tchau